Muito boa noite queridos amigos bandolinistas, estamos aqui mais uma vez para esse primeiro Enabam, o Encontro Nacional de Bandolinistas e hoje nós temos aqui um convidado muito especial, querido Danilo Brito, super bandolinista, paulista, um cara que desde muito jovem sempre se destacou no bandolin, no choro aí na música brasileira, sempre tocando muito bem e fazendo gravações incríveis e enfim, nós vamos falar de tudo isso aqui, eu queria te dar as boas-vindas então Danilo nesse nosso encontro aqui, para a gente falar de bandolin, fazendo uma pergunta que eu faço para todo mundo já inicial assim, que tu pode responder aberta e livremente, que é quem é o Danilo Brito? Boa noite Essa, boa noite, essa é a primeira pergunta que você faz para as pessoas, quem é o Danilo Brito? Um amante da música brasileira, posso dizer que bastante nacionalista, nacionalista pelo fato de reconhecer a importância e a grandeza da nossa cultura, sabe? Talvez uma pessoa um tanto intensa, uma pessoa movida a sentimentos, né? que a música em mim fala muito alto, música eu posso dizer que é a minha vida Show de bola Eu acho que nesse bate-papo, a gente tem aqui uma vontade, né? Sempre de perguntar, porque os nossos ídolos, né? Pessoas que, músicos, né? Que a gente vê aí hoje pela internet, antigamente pelos vídeos, pela televisão, enfim E quando a gente tem a oportunidade de encontrá-los, assim, para conversar com eles mais de perto, assim De tete a tete, né? A gente sempre quer saber um pouco da... de curiosidades, intimidade Algumas coisas que a gente vê muito a música e às vezes não vê, né? Então eu queria te perguntar como que foi o teu início na música Como que foi a tua iniciação, se tu teve na tua família uma influência direta O pai, a mãe, o tio, o irmão, enfim, alguém já músico, um ambiente familiar E como que foi que tu chegou na música, assim? Antes mesmo do bandolim, não sei se tu começou pelo bandolim ou por outros instrumentos Mas na música, assim, como que foi os teus primeiros passos, primeiro contato com o ambiente musical? Bem, eu acredito que eu tenha começado como a maioria dos chorões começam Eu tive uma influência direta do meu pai Quando eu nasci, meu pai já tinha 50 anos E ele sempre foi um apaixonado pela música brasileira Não só pela música instrumental, mas também muito fã dos grandes cantores do passado Orlando Silva, principalmente, Carlos Galhardo, Nelson Gonçalves, Francisco Alves, Silvio Caldas, etc As grandes cantoras também, como Elisete Cardoso Como a Isaurinha Garcia, ele gostava muito, é verdade E ele me passou essa vivência que ele teve, pelo menos do final Do final da era de ouro, da música brasileira Ele pegou um pouco daquela época do rádio Meu pai é paraibano Ele chegou em São Paulo em 1957 E aqui, ele se deu conta de que tinha um leque muito grande De música e de gêneros a serem seguidos, né? A serem ouvidos Ele tocava cavaquinho Na época que ele começou aqui em São Paulo Muito fã de Valdirio Azevedo Depois conheceu Jacó do Bandolim, comprou um bandolim e tal E ficou tocando os dois instrumentos Quando eu nasci Eu passei a ouvir todos os dias, todas as noites Choro Tanto de Valdirio Azevedo, como de Jacó do Bandolim De Peixinguinha E também músicas Que meu pai tinha em sua memória da época E que ele ainda morava na Paraíba Ele conheceu grandes instrumentistas Instrumentistas do anonimato Mas que ele sempre guardou na memória E sempre respeitou muito Ele sempre dizia que eram músicos fantásticos Mas que na época Tinha uma certa precariedade em relação à divulgação E até registros desses músicos Então músicas que ele aprendeu naquela época Desses compositores, amigos dele Músicas dele, de autoria dele também Então eu cresci nesse meio O meu irmão mais velho, Denilson Ele é 15 anos mais velho que eu Também influenciado pelo meu pai Já muito mais avançado Já até estava tocando cavaquinho E ele começou a colecionar discos de vinil Principalmente de Jacó do Bandolim E de Valdir Azevedo Não A ordem é o contrário Principalmente de Valdir Azevedo e de Jacó do Bandolim Aquele muito fã de Valdir Azevedo E começou aquele negócio De vez em quando o instrumento ficava na mesa E eu ia lá, alcançava Tentava dedilhar as cordas alternadamente Frequentava rodas de choro Muito simples Que meu pai promovia com os amigos Com os vizinhos Tinha um cantor Um grande cantor, por sinal O Didi Lopes Que ainda canta muito E um cantor de música sertaneja Mas que acompanhava meu pai Uns choros E eu frequentava desde pequeno Desde muito pequeno E fora as adições noturnas Dos discos de vinil De fitas cassete De meu pai E de meu irmão Denilson Todas as noites Eu comecei tocando cavaquinho E bandolim Paralelamente Meu pai achava que eu tinha que tocar os dois O Denilson falou Não, você tem que tocar cavaquinho Cavaquinho é muito melhor Não sei o que lá E meu pai Não, você tem que tocar bandolim Bom, via das dúvidas Toca os dois Eu sempre gostei muito dos dois instrumentos Então com cinco anos de idade Eu já estava tocando alguma coisa Eu confesso que As primeiras músicas Que Que eu comecei tocando Foram do Valdir Azevedo Talvez pela Por uma questão De maior simplicidade É uma música mais comunicativa A primeira audição Pelo menos as primeiras audições Sim Mas também O bandolim Logo me apaixonei por ele E aí Eu não sei Por que Eu acabei escolhendo o bandolim Como meu Instrumento principal Isso A partir dos Doze anos de idade Eu acredito E Essa Tu acha que essa A gente já Já tivemos aqui Algumas histórias Do Do ambiente familiar Assim É Vocês tocavam também Juntos Ou Era mesmo mais As audições A coisa Ou vocês Sentavam pra tocar Tinha uma coisa assim Ah hoje tem Agora é a hora do ensaio Vamos tocar tal música Vamos tirar tal música Pra tocar Tinha uma Uma coisa assim Ou era mais solto Mais ou não mesmo Não Era Era mais uma Uma apreciação musical Assim Dos velhos discos de vinil Sabe E aí Meu pai Que sempre tocou de ouvido Meu irmão também Um ficava tentando Tirar uma música De um lado O outro Tentando tirar Outra música E eu também Meu ouvido Foi aguçando Com aquilo E eu desde Muito pequeno Eu já Eu Algumas músicas Já tinham entrado Na minha cabeça E eu falava Pai Será que não é essa nota Aqui não Em vez de só tocar Essa aqui Será que Não é essa nota E às vezes Eu até acertava Sabe E ele ficava Surpreso com aquilo Isso eu tinha Cinco anos de idade É Mas aí E aí Eles ficaram Eles ficaram Como amadores Mesmo De música E eu Nem Pensava Que eu pudesse Ser um profissional Um dia Mas aí A vida foi Caminhando E eu Com 13 anos de idade Gravei Meu primeiro disco Intitulado Moleque Atrevido Que não fui eu Que deu o nome Foi o Balói Violonista Né Violonista Nelson Galeano Figura importantíssima Do choro De São Paulo E do Brasil É Eu fiz esse choro Eu tinha uns 12 anos Uns 12 anos Quando fiz esse choro Mostrei pra ele e tal Eu fiz esse choro aqui O seu Balói Eu não sei se Se presta Presta sim Presta sim Já tem nome? Não, não tem nome Como não? Tem nome sim Vou colocar o nome agora Moleque Atrevido E aí foi Ficou o nome do disco também Ficou o nome do disco É a É a música Que abre o disco Né E esse disco Foi a minha primeira composição Esse disco Inclusive tem umas Músicas Já consideradas Daquele repertório Mais Mais complexo Assim Mais difícil Não tem? Não tem lá Tem, tem umas coisas ali Tem o Gorgulho Do Lacerda Né Tem o O Cabuloso Eu me lembro Eu me lembro E engraçado Que nós gravamos Desculpa Deixa eu pegar uma Uma água aqui Hum Eu me lembro Que nós gravamos Todos Ao vivo Ou seja Todos na mesma sala Com som vazando No microfone Um do outro Né Meu pai Meu pai Ficou nervoso Quando eu fui gravar O Cabuloso Do Jacó Né Ele até foi pra rua Que ele tava acompanhando De lá Através do vidro Né Quando eu fui pra rua Porque Achou que ele ia dar Era uma música Muito difícil Aqueles breaks Aquelas paradas Isso Mas acabou dando certo Acabou dando certo Eu também acompanhado De grandes músicos Né Sim Alguns Infelizmente Já nos deixaram Fala aí Quem que tava nesse disco Fora o Balói Balói tava nesse disco Também Sim O Balói foi o produtor musical Desse disco O produtor do disco Foi o Theo Azevedo Sim Foi o Theo Azevedo Que me viu lá na Contemporânea Tocando Sábado de manhã E falou Escuta menino Você gostaria de gravar um disco? Então gravar um disco Naquela época Ainda era um grande feito Né Sim E eu fiquei até emocionado Com aquilo Claro que eu quero Mas você é muito pequeno Cadê seu pai? Meu pai tá ali sentado Então Vou falar com ele E o Balói Me ajudou muito nisso Ele chamou Alguns amigos Grandes músicos Zé Barbeiro Marco Bertaglia Tigrão do Pandeiro Joãozinho do Cavaco Milton Mori Marcelo Galani João Macacão Só fera É Pois é Então fizemos esse disco Eu acredito que eu não Esteja esquecendo de ninguém Pra esse disco E claro O próprio Balói também tocou E logo E logo depois De já ter gravado assim Tão jovem Né Tu acredita que Após esse Nessa época Tu já tocava Assim Fazia alguma coisa Digamos Profissionalmente Quando eu digo profissionalmente É aquele episódio Onde O cara vai Fazer uma apresentação Mesmo que Mais simples Mas que já ganha O seu cachezinho Ali Já tem um Um envolvimento Com Com a grana Assim Já pode se considerar Um trabalho Tu já fazia Algum trabalho Nessa época O que ainda era Mais divertimento Coisa Mais lúdica Assim De tocar na roda Aquela coisa mais informal Olha Se você considerar Que eu aos 11 anos de idade Porque eu passei uma temporada Eu passei um ano Na Paraíba Terra do meu pai O meu pai é paraibano Minha mãe é baiana Eu nasci em São Paulo Então eu me considero São Paraíbaiano Eu passei uma temporada lá No interior da Paraíba E eu ficava tocando Para um E para outros Eu E também tinha um Um amigo muito próximo Da família Temos até hoje Graças a Deus Antônio Messias Músico Amador Músico Intuitivo Também Ele me passou Algumas Algumas Músicas do repertório dele Assim De bandolim Para bandolim Então Então Eu A primeira rádio que eu fui Foi Foi numa rádio Na cidade de Sumé Na Paraíba Mas tem um episódio interessante Que nessa mesma cidade Eu toquei Numa mecânica de automóveis De passagem E aí eu ganhei Eu ganhei Um real Um real Em papel Em papel já Em papel Em papel Aquela nota extinta Beija-flor Aquela nota extinta Exato Então Se você considerar isso aí O primeiro cachê Há 11 anos Mas não Com 12 anos Eu já tinha Apresentações profissionais Então eu me considero profissional Desde então Desde os 12 Então eu já Eu já fazia sesques E tal Bom Talvez Por eu Muito franzininho Naquela época Tocando E tal Era uma coisa Muito adormal Bom Bom Não faz muito tempo Assim Mas Engraçado Que naquela época A gente via A gente via Nos meus shows Eu via nos meus shows Assim na plateia Só cabeça branca Sabe Só gente que Que tinha Vivido A época Do 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 no tempo que era mais difundido assim na grande mídia na verdade o choro nunca parou o choro é o choro faz parte da alma do brasileiro e eu acredito que não vai morrer nunca então era muito incomum eu com 12, 13 anos de idade no meio dos dos senhores mais experientes cabelos grisalhos tocando, isso acabou chamando a atenção da mídia muitos jornais revistas, muita televisão foi uma coisa interessante que aconteceu naquela época eu te pergunto porque muitos músicos passam por exemplo eu comecei aos 20 anos já tendo minha filha estava por nascer já tinha um outro momento já era mais velho não comecei tão jovem como muitos músicos relatam e aí chega um momento que a gente passa por uma uma fase de escolhas assim, onde a gente tem que pesar o que a gente quer fazer se é música profissionalmente ou se é algum outro trabalho ou seguir alguma outra profissão dita mais mais tradicional digamos assim aos olhos da maioria das pessoas e tu pelo jeito não teve essa essa dificuldade nem esse esse problema de existência alta já muito jovem já acho que já tinha ali a definição do que se seguiu até hoje acredito né tu nunca chegou a ou tu chegou a estudar outra coisa tentar outra carreira nesse meio tempo não não eu nunca eu nunca tentei outra carreira eu também eu também fui fui conduzindo a minha vida foi conduzida dessa maneira e eu meio que sem perceber eu tava virando profissional não era uma coisa que eu tinha pensado assim vou ser músico profissional ou vou ser engenheiro ou vou ser não eu não pensava nisso acontece que desde os 12 anos eu já já vinha trabalhando nisso quando eu fiz mais ou menos uns 17 anos de idade eu parei pra pensar nisso eu falei e agora o que que eu vou fazer ou seja eu não me dava conta de que esse já era meu trabalho eu vou eu vou trabalhar em que o que que eu quero fazer e sinceramente não não vinha nada minha cabeça que me enchesse os olhos eu até tava na época de me alistar do serviço militar obrigatório eu falei bom de repente eu até entro lá e tento fazer uma carreira militar chegou a servir no exército não 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 cheguei fui dispensado por excesso de um contingente mas aí eu comecei da aula aula prática em casa e também na loteria do Manuel Andrade sim né e e aí que as coisas foram tomando um rumo mais mais claro sabe eu já tinha eu já tinha uma noção de que eu poderia viver de música viver da música né só que sempre sempre foi a minha preocupação ou melhor naquela época era uma preocupação muito grande porque eu nunca eu nunca quis fazer eu nunca fiz nada que eu não quisesse principalmente com relação à música eu nunca toquei nada nem pra ninguém que eu não quisesse me lembro de uma banda uma banda de forró que tinha estourado na época eu tinha eu estava na adolescência ainda no meio da adolescência e com essas aparições na TV que eu tinha em jornais e tal o responsável pra essa banda foi bater lá na minha casa na casa dos meus pais ele apareceu lá eu estava chegando do colégio e e ele queria que eu entrasse pra banda ele queria que eu fizesse parte da banda de forró em São Paulo é isso? isso em São Paulo é e eu eu falei que não eu falei que não mas aí algumas pessoas falaram puxa mas você você está ficando louco você já pensou você novinho desse jeito você exatamente eles estavam fazendo acho que 30 shows por mês era uma coisa maluca sabe na TV direto e tal aquela fama toda e eu agradeci o homem de ter ido atrás de mim naquela ocasião ele ele foi me procurar pra pra entrar na banda e eu falei olha não muito obrigado não é isso não é isso o que eu quero eu toco o meu bandolim de maneira muito 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 simples e pra mim mesmo eu não eu lhe agradeço muito mas eu não eu não vou fazer parte da banda estranho não é? é porque muita gente pensa inclusive essa pergunta que eu te fiz é uma pergunta que é recorrente nos bate-papos aí não só com os bandolinistas mas com outros colegas músicos né porque infelizmente a gente vive num país onde a gente não tem ensino de música nas escolas a gente não tem é uma cuidado com a própria história né não só a musical mas no geral a musical é muito menos né é de um cuidado assim com essa coisa cultural mesmo de de dar pra pra pessoa desde jovem a oportunidade de adquirir cultura pra que quando ela chegue nessa nessa encruzilhada né que é ali pelos 18 20 anos ela tenha talvez uma capacidade intelectual maior de fazer a escolha mais assertiva né e de ser um adulto um profissional é numa numa área né que ela siga um caminho mais que a deixe mais feliz que no final das contas isso devolveria pro país é um retorno gigante porque teríamos pessoas melhor colocadas digamos assim num mercado que lhe agrada em primeiro lugar e obviamente quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente tem que fazer todo dia porque depois que vira profissão mesmo a gente gostando muito a gente tem compromissos a cumprir né então a gente tem as obrigações e se a gente faz amando o que a gente faz essas obrigações se tornam obrigações que a gente encara de uma forma diferente do que aquela que a gente encararia se tivesse que ir pra um trabalho que a gente detesta né então eu faço essa pergunta porque esse esse dilema ele ocorre no Brasil em função disso das pessoas acharem que a música como diria minha mãe ela não dá camisa pra ninguém né ela não não sustenta aquela coisa toda não dá dinheiro então é interessante saber de cada um as suas histórias nesse aspecto porque a gente eu conheço vários eu tentei ser jogador de futebol uma época e realmente quase fui jogava jogava bem futebol modéstia à parte e no futebol também isso acontece muito a gente tem os craques de bola aí a gente tem os ídolos da música pop por exemplo mas tem muita gente que joga muito bem que toca muito bem que não aparece pra ninguém como tu mesmo relatou grandes músicos lá da terra do teu pai né que são anônimos e a gente tem pelo Brasil inteiro outros exemplos de grandes músicos anônimos e a gente encarar isso a música como profissão a gente perceber e decidir que vai fazer isso acho que também dá um impulso pra gente poder se manter fazer as coisas mais legais que a gente pode fazer e também se destacar num mercado daí já não mais numa coisa informal a gente se dedicar tanto a ponto de conseguir se destacar também acho que encarar como profissão tem isso né tu não acha de chegar num nível profissional né bom eu nunca tive pelo menos não que eu me lembre nunca tive esse negócio de um enfrentamento em relação ao sistema do Brasil a música pra mim sempre foi uma coisa muito prazerosa nunca foi muito uma coisa vamos lutar por isso e que sabe eu em vez de de entrar pra banda de forró naquela época eu me satisfazia muito tocando nas rodas de choro do Manoel Andrade de sábado de tarde a contemporânea de manhã e as coisas foram acontecendo muito naturalmente é claro que que o povo brasileiro é muito musical né não tem não tem um talvez um o que o que o que o que precisa muito na verdade um apoio né institucional um apoio acadêmico para os nossos músicos mas na verdade é que a nossa música ela é ela sobrevive ela sobrevive pela pela própria identificação da alma do com a alma do brasileiro né o Villa-Lobos já disse que o choro é a é a música que representa a alma do povo brasileiro por isso que a música está aí até hoje né não está no talvez nos grandes veículos da mídia mas eu acredito que com essa com essa facilidade que nós temos hoje de informação as pessoas estão se redescobrindo e se reencontrando com a sua própria cultura com a sua própria música né legal é isso demora um pouco mas eu acredito que dias melhores virão certo e acho que a internet tem papel fundamental nisso porque a gente não só consegue informação como consegue estar aqui hoje por exemplo batendo esse papo e falando com todas as pessoas que estão nos assistindo mesmo não estando presentes fisicamente próximos dela mas estamos perto através da internet né uma curiosidade que eu queria te perguntar é o seguinte tu se começou tocando o cavaquinho e o bandolim meio junto teu irmão fã do 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 e eu sei que tu é um um dos bandolinistas talvez nunca parei pra pesquisar mas do que eu já ouvi tu é um dos bandolinistas que toca muito a música do 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 tu acha que essa essa escola essa influência de ter tocado o cavaquinho também de conhecer o repertório depois tu passou isso naturalmente pro bandolim como é que é tu tem essa ligação também musical já desde criança com o Valdir Azevedo conta aí pra gente um pouquinho fala um pouquinho do Valdir Azevedo e do Danilo como que é a relação sem dúvida o Valdir Azevedo foi um dos meus ídolos naquela época e até hoje até hoje é o Valdir Azevedo é um cara sensacional um músico espetacular um instrumentista de nível mundial eu acredito que um dos maiores instrumentistas do mundo de todos os tempos aquele som que ele tirava do cavaquinho aquilo me hipnotizava sabe porque aquilo não era som de cavaquinho era som do Valdir exatamente não tem não tem cavaquinho que você pega e tem aquele som né exato as músicas que eu toco do Valdir foram músicas aprendidas praticamente todas naquela época e que eu toco ainda no cavaquinho eu não pratico cavaquinho eu não posso dizer que sou cavaquinista eu não pratico cavaquinho há muitos anos muitos anos mesmo mas eu me lembro sim eu me lembro de de várias coisas bom a minha memória não é nada confiável para qualquer outra coisa agora para a música até hoje está dando certo eu praticamente toco tudo que tenho aprendido até hoje desde que nasci legal e obviamente tendo escolhido o o bandolim como teu instrumento principal a tua voz com a qual todo mundo te conhece na cena musical inclusive fora do Brasil eu acredito que obviamente o Jacó do bandolim tenha influência não sei se a principal mas forte influência na tua na tua sonoridade na tua no teu jeito de tocar de compor enfim fala um pouquinho agora para a gente então falando mais aproximando mais do bandolim quando que foi que tu descobriu o Jacó foi também nessa época muito jovem foi um pouco depois como é que foi foi na mesma época foi na mesma época os discos bom o meu pai falava passa uma música do Jacó e o meu irmão ficava enrolando porque ele estava passando ainda do Valdir entende era uma competição era uma competição era uma coisa maluca porque não existe isso em música era uma guerra lá em casa ele queria te convencer a ouvir mais o Valdir Azevedo ou seja ele é um fã fervoroso muito muito acho que nem a dona linda Azevedo que Deus a tenha que gostava tanto do Valdir Azevedo quanto do meu irmão é uma coisa maluca o Jacó o Jacó também eu sem dúvida foi e é um dos meus ídolos e a mesma coisa que o Valdir Azevedo tinha com aquele som de cavaquinho que que eu ficava que eu ficava impressionado com aquilo o Jacó tinha com o bandolim né e eu ficava tentando imaginar como era que ele tirava aqueles efeitos né então não tinha vídeo como não tem até hoje um vídeo que esclarece suficientemente como ele tocava como segurava na palheta enfim aliás vídeos do Valdir Azevedo eu só fui conhecer muito recentemente do Jacó praticamente não existe né pelo menos não se tem conhecimento tem um vídeo agora muito recentemente que não mostra infelizmente quase nada né dois segundos ali é que mostra praticamente o que já tinha em fotos né como ele segurava a palheta mais ou menos assim enfim mas e também não é nada do 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 meu jeito que eu seguro porque quando eu comecei eu muito pequeno ainda os dedos muito finos a palheta um pouco grande demais meu pai fazia palhetas de chifre de boi eram as que ele mais gostava que ele mais gostava então era uma palhetona assim e eu com o dedinho é e eu segurava a palheta pra ter um equilíbrio maior com três dedos né mais ou menos assim é é mais ou menos assim com esse dedo assim e assim ficou até hoje eu eu acho que eu não conheço ninguém que segure na palheta assim ou talvez conheça mas é foi uma coisa muito natural aquela época eu tava eu procurei o jeito mais confortável né é e assim ficou eu me lembro de ter procurado o Milton Mori eu conheci o Miltinho eu tinha 12 anos isso foi no Bingo Cruzeiro do Sul eu não pude entrar né eu não pude entrar com aquela idade então o Miltinho é como é um cara muito muito legal muito gente boa grande Miltomori isso no intervalo no intervalo dele ele foi até lá fora ele tocava ele tocava nesse local tocava tocava ele foi até lá fora ó legal que pena que você não pode entrar aí trouxe o bandolim pra você ver e eu fiquei mas antes eu tava olhando pelo vidro como ele tocava com uma facilidade muito grande com muita velocidade uma limpeza absurda né e eu pedi umas dicas de palheta pra ele dicas de palhetada não olha dói o seu braço quando você toca não é desconfortável não então não mexe não não mexe porque cada um acaba encontrando o seu jeito e eu serei eternamente grato a ele por causa por isso por ele ter me dito isso sabe porque eu eu conheço algumas pessoas que mudaram o jeito de palhetar um instrumento por causa de seus ídolos e o resultado é que não foram pra frente nem conseguiram desenvolver uma técnica suficiente com aquele novo jeito de pegar na palheta e pior perderam o jeito antigo não conseguiam voltar pro jeito antigo tem gente que até teve que mudar de instrumento né e depois retomou com o instrumento antigo mas com uma outra maneira de palhetar porque não conseguia nenhuma nem outra então eu acredito que o Miltinho tinha razão nesse negócio e cada um acha o seu jeito de palhetar um instrumento é sabe as palavras né porque no final das contas o brasileiro sempre foi muito aquele cara que na falta ou de informação ou de um recurso às vezes né às vezes o brasileiro é aquele cara que improvisa mesmo muito intuitivo muito intuitivo claro ele olha um negócio e ele vai lá e faz outro parecido com materiais totalmente alternativos e funciona então acho que o Bando Olim principalmente que a gente até hoje não tem muito material didático desenvolvido né a gente tem a tradição oral né a gente tem a roda de choro ver hoje a gente tem a internet na internet a gente vê os músicos a gente vê o Danilo pelo Youtube por exemplo a gente ouve pelo Spotify sei lá legal mas antigamente a gente tinha que ir lá ver o cara tocar né não tinha muito essa coisa toda e aí tu pegava um pouquinho um pouquinho do outro cada um fazia de um jeito acabava que tu fazia o teu melhor jeito né é verdade eu não tive muita essa oportunidade de ver muitas pessoas tocando no início né então eu mesmo meio que fui descobrindo o meu jeito sozinho assim o meu pai tirava um som muito bonito do instrumento meu pai tocava bandolim ele tinha uma palhetada muito bonita um som alto um som encorpado sabe mas eu não segui eu não segui o jeito que ele tinha de palhetar o instrumento minha palhetada é completamente diferente da dele que era completamente diferente da que meu irmão usava que também já era diferente do meu pai então eu acredito que esse negócio de não termos uma um método de bandolim assim pré-estabelecido como é como é muito tradicionalmente na Europa na Itália por exemplo né que quando a criança entra numa academia de música ela já é ela já é esclarecida em algumas coisas segurar o instrumento daquele jeito aquela palheta daquele jeito aquela postura né nós não temos isso aqui e de certa forma isso acaba beneficiando a variedade de sons né dos nossos instrumentistas exatamente legal bom como eu falei né brasileiro mais criativo acho que tô pra ver e a gente nota isso porque o bandolim realmente a gente tem o nosso maior mestre até hoje acredito pra todo todo bandolinista que é o Jacó e a gente nunca viu ele tocar e quem viu acho que tem poucos que viram ainda aí hoje né que são bandolinistas né tô falando dos bandolinistas talvez aí o Joel o Del sei lá alguns poucos e mesmo assim a gente tem o Brasil é celeiro de bandolim há mais de século né sempre tivemos grandes bandolinistas e fora do Brasil o pessoal é apaixonado pelo bandolim brasileiro e conhece os músicos enfim deixa eu te fazer uma outra pergunta assim mais voltada pro pro bandolim tu lembra qual foi o primeiro bandolim que tu começou a tocar lembro um bandolim um bandolim ao rei dos violões do meu pai famoso um bandolim grande com uma caixa grandona assim sabe bem robusto e era bem alta assim a lateral dele então eu tinha que tocar com ele meio deitado assim pra eu poder alcançá-lo sabe mas também eu usava muito cavaquinho afinado em bandolim entendi e hoje tu usa qual é o teu instrumento quem fez o teu instrumento hoje eu tenho muitos instrumentos eu tenho muitos instrumentos eu tenho dois soltos antigos dois soltos mais novos tenho o Manuel Andrade tenho eu tenho vários eu tenho vários e cada disco eu gravei com 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 um bandolim diferente legal então eu acho que a gente pode acho que a gente pode quem conhece assim os teus discos quantos discos tem gravado até hoje? cinco cinco discos então quem quem conhece os teus discos eu conheço vai notar que que a aquela 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 história que o Jacó dizia né que o que foi o cara na casa dele pediu o bandolim dele emprestado o cara de São Paulo ele que queria saber porque que ele tinha aquele som você pode você pode perceber que são épocas diferentes dos meus discos as gravações dos meus discos são épocas diferentes lutieres diferentes sabe às vezes cordas diferentes palhetas eu era diferente quer dizer tamanho diferente um desenvolvimento técnico tudo outro mas o som da pessoa você sempre identifica ali é como o timbre como o timbre de voz né a gente meio que é claro pega o instrumento e começa a tentar tirar o mesmo som sempre não importa aonde esteja acho que isso é muito isso vem muito você tocou no assunto diga isso vem muito acho também dessa coisa que tu falou antes da gente não ter aquela doutrina técnica né a gente tem essa liberdade criativa de entender os movimentos do nosso jeito e tal e a gente consegue transformar isso numa grande vantagem eu acho intuitivamente mas o fato é que eu acredito que se tu pegar um outro instrumento aos poucos tu vai buscando aquela sonoridade daqui a pouco a gente vai ouvir mesmo o Danilo com outro bandolim o Danilo ainda não tem jeito não tem jeito o som daquela pessoa é daquela pessoa independente do instrumento agora você tocou no assunto interessante que é a gente vai buscando a gente vai buscando independente do instrumento que esteja na mão de marca enfim de ano de idade a gente vai sempre buscar o nosso som mas tem uma coisa muito interessante eu acredito que o instrumento ele começa a adquirir o som que a gente quer que ele tenha pode crer tu tem uma tu tem uma uma explicação mais eu não sei eu não sei se talvez por causa de energia ou vibração eu não sei eu não sei ou frequência que você queira alcançar ele vai se moldando ao jeito do cara tocar exatamente exatamente eu pego um instrumento seu inicialmente ele vai estar como eu posso dizer mais adequado a sua maneira de tirar o som conforme o tempo vai passando e eu tocando com o seu instrumento ele vai adquirindo o meu jeito legal eu vou encontrar do meu jeito nele eu acredito um pouco nisso também porque se a gente parar para para ouvir por exemplo se a gente ouvir por exemplo o Del Rian e o Ronaldo do bandolim tocando no mesmo bandolim do solto e eles tem bandolins em épocas parecidas instrumentos quase que iguais de uma época parecida a gente tem gravações tem vídeos deles tocando a gente nota que mesmo o instrumento sendo de uma mesa leve mesa luthier e tal é totalmente diferente totalmente sonoridade tudo se a gente pegar o instrumento que é essa história do jacó o cara pegou o instrumento ele emprestou o cara foi gravou e depois mostrou o disco para ele e obviamente não tinha o som do jacó no disco tinha outro som é lógico é meio como a impressão digital sonora de cada um claro ainda bem ainda bem e me diz uma coisa tu falasse do Valdir da tua paixão pelo Valdir Azevedo já de família falasse do do jacó e a gente sabe que tem muita muito mito muita lenda em torno daquela velha não sei se rixa mas como eu digo são mitos a gente não sabe se isso é verdade ou não a gente vê coisas pontuais nas biografias principalmente do jacó eu quero que tu me diga o que que tu acha como fã dos dois instrumentistas e conhecendo a obra dos dois e tal tu acha que realmente existia essa essa rixa entre o Valdir Azevedo e o e o jacó do bandolim o que que tu acha a respeito dessa dessa história especificamente falando bom obviamente eles não eram muito próximos mas acontece que eu acredito que eram pessoas muito diferentes sabe como a própria Helena Bitancur filha de Jacob me disse eles não tinham obrigação de serem amigos que as pessoas tinham esse negócio mas por que que vocês não se aproximam por que que o Jacob por que o Valdir enfim eu acredito que dois caras geniais um com pensamento de um jeito outro com o outro o Valdir Azevedo inicialmente ele começou a carreira trabalhando na 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 light né e aí começou a a tocar logo estourou fez muito sucesso em 1949 com Brasileirinho com Pedacinho do Céu com Delicado e ele passou a viver exclusivamente da música o Jacob não o Jacob tinha um outro temperamento e o Jacob eu acredito que ele não poderia viver somente da música porque ele nunca quis né não nunca quis nunca quis ele sempre teve uma outra profissão então o Valdir eu acredito que o Jacob o Jacob tinha uma certa coisa com o Valdir e eu acho que não por mal né mas o o Jacob ele tinha aquela coisa de defender a música brasileira o Jacob nunca gravou uma música estrangeira na vida dele né então e sempre escolheu muito bem o repertório dele muito criterioso com isso muito com muito capricho nos arranjos na sonoridade não que o Valdir não tivesse esse capricho tinha mas o Valdir eu acredito que ele acabava cedendo algumas pressões de gravadoras e alguns executivos da época que era muito natural né isso sempre houve e existe hoje é claro então o Valdir Azevedo gravou o passo do elefantinho gravou um monte de coisa que aquilo enquanto o Jacob estava preocupado em tocar aquelas coisas aquelas coisas da 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 mais profunda raiz brasileira do sentimento brasileiro o Valdir estava tocando ele fazia uma música que a segunda parte inteira ou seja como o Jacob dizia se aproveitando de um de um embalo de um de uma tendência de um modismo talvez para expandir mais a música dele no mercado internacional e também a penetração da da música estrangeira no nosso mercado também né e coisa que o Jacob não admitia o que é humano e é louvável também eu não recrimino nenhum nem outro eu acho que cada um no seu lugar agora essa história que falam que o Jacob tinha ciúme porque o Valdir fez muito sucesso e o e o Jacob inicialmente parece que era da mesma gravadora né da continental e aí o Valdir estourou com o brasileirinho fez aquele sucesso danado o Jacob logo foi para a RCA vínculo mas e fala que o Jacob tinha ciúme porque nunca conseguiu fazer aquele grande sucesso o Jacob era muito famoso também mas nunca conseguiu aquele sucesso de massa como era o Valdir Azevedo né no auge ou seja no início da carreira eu acho que não tinha nada desse negócio que falam que é de ciúme e eu acho que o Jacob era uma pessoa muito honesta que não se preocupava muito em ficar em cima do muro o que eu também acho muito louvável e ele falava o que ele realmente achava ele fazia a música que ele queria fazer o Valdir Azevedo talvez nem sempre conseguisse fazer isso e o Jacob ele não era ele não era só um um instrumentista um um concorrente do Valdir Azevedo ou de outro instrumentista assim ele era um amante do povo brasileiro da música brasileira sabe e sempre muito sério no que fez o Valdir Azevedo ele tinha um espírito mais brincalhão então o Valdir Azevedo ele fazia fazia musiquinha pra criança fazia colocava aquele efeito de cavaquinho que a rotação ia lá em cima ficava bem agudinho né até hoje não sei como ele fazia aquilo direito é mas o Valdir tinha um essa alma um pouco mais leve de crianças sem talvez essa essa responsabilidade de caminhar ali na trilha do nacionalismo das regras da música brasileira impostas por Pixinguinha impostas entre aspas ou seja feita por Pixinguinha por Anacleta de Medeiros Nazaré entre outros que o Jacó aprezava tanto mas o Jacó também por outro lado fez algumas coisas que é engraçado ele critica uma coisa do Valdir Azevedo e faz uma coisa parecida saindo fugindo as regras da música brasileira enfim eu não sei eu te faço essa pergunta na verdade não para criar uma polêmica até porque a polêmica ela sempre existiu em tom de polêmica mas para a gente fazer uma reflexão no seguinte essa história do Jacó ter ciúmes também acredito que não exista simplesmente pelo fato de que o Jacó ele era muito bem resolvido com a história de não ser um funcionário da gravadora ele era assumidamente isso tem áudios dele falando ele fala que ele era amador ele dizia que ele queria comer do dinheiro do funcionário público para poder fazer música sem a obrigação de ceder a nada então essa coisa de ciúmes por não fazer sucesso acho que encerra aí porque ele talvez não era o cara que perseguia esse sucesso assim como eu acho que nem o Valdir perseguiu o sucesso ele fez sucesso por algum motivo alheio a ele mesmo sim o Valdir fez o sucesso ele por algum motivo também mérito não podemos tirar o mérito do cara ele fez ele perseguiu o sucesso sim sim claro ele fazia música ele foi para para a música que era muito melhor de trabalhar na live só que aí ele fez um sucesso tão estrondoso a nível mundial e ele criou um padrão de vida ele ficou rico entendeu e ele e ele acabava tendo que manter aquele aquele padrão de vida dele e ele acabava se popularizando cada vez mais ou tentando se popularizar cada vez mais através da música eu acho que a grande coisa que fica de lição talvez para a gente que está aí fazendo né e que vai ter ainda tempo para fazer mais coisas aí é que a gente a gente vê que a a preocupação por exemplo do Jacó e a carreira que teve o Valdir e a gente eu falo isso para a gente olhar para a cena atual e para nós mesmos como músicos como compositores enfim é a gente vê que nunca uma pessoa só um artista só um bandolinista só o que seja vai agradar todo mundo e que de certa forma o jeito com o qual o Valdir teve essa projeção gigante e levou o cavaquinho e a música brasileira para o mundo inteiro e o jeito exatamente como fez o Jacó é totalmente diferente a isso como pesquisador o cara que catalogava as coisas que registrava as gravações que fazia os play alongs que tinha o seu arquivo que gravava muita música só música brasileira enfim de outra forma mas a gente vê que os dois foram essenciais para a história da música brasileira certamente falando de um aspecto musical não estou falando do aspecto comercial porque os dois tiveram os dois tiveram carreira comercial o Valdir como um expoente com muito mais amplitude mas o Valdir o Jacó também teve uma carreira comercial vendeu discos gravou muitos discos era famoso era famoso respeitado ganhava prêmio em programas de TV de rádio toda hora tinha programa na rádio enfim o Jacó tinha na sua época vivo muito reconhecimento a gente não está falando disso eu digo a questão de quando o cara vai fazer música ou um artista que vai fazer determinado tipo de arte pode ser artes plásticas pode ser arquitetura enfim ele escolhe um caminho a seguir mas aquele caminho dele é uma contribuição não é o único caminho não não ou seja de uma maneira ou de outra ele está contribuindo para a música brasileira para a música como tudo a música no geral e a gente vê que se a gente anulasse a projeção essa coisa comercial digamos que o Valdir teve uma parte importante do povo brasileiro não conheceria o Choro por exemplo porque as pessoas pensam e gostam de coisas diferentes talvez aquelas que gostam da música do Jacó talvez não gostem do Valdir e vice-versa e algumas gostem em comum mas o fato é que ter existido os dois cada um do seu jeito fortalece ainda mais o nosso legado de história da música brasileira que para a gente que está aí a gente tem repertórios e coisas fantásticas dos dois lados e também o Valdir ele deixou um ensinamento que eu acho que é muito legal que é a coisa do profissional da música porque também a partir do momento que ele decidiu sair do trabalho na light que ele tinha e se dedicar à gravadora ele sabia que ele tinha que se dedicar à música na gravadora e fazer o que a gravadora que tinha que ser feita ali dentro e ele popularizou o Cavaquinho no mundo inteiro era assim então a gente vê que ele também foi um grande profissional tendo feito o que tinha que ser feito de repente não foi aquele cara que tá beleza eu vou sair da light vou entrar para a gravadora e daí começa a brigar com todo mundo eu não quero gravar isso não quero fazer aquilo daqui a pouco ele acabou a carreira dele claro ele escolheu aquilo claro exatamente e ele foi mestre no que ele fez então acho que é legal trazer essa reflexão aí porque hoje em dia naquela época talvez não se tinha tão claro era mais raro eu acredito para um artista ter a música como profissão para o cara gravar um disco ele tinha que conhecer alguém até a Elis Regina falar isso Elis Regina da nossa época eu não sei se ele tinha que conhecer alguém mas naquela época isso a gente pode ouvir as gravações estão aí naquela época se tinha um filtro muito maior ou seja só gravava quem era realmente muito top de linha quem eram os instrumentistas que estavam nas paradas de sucesso vamos dizer assim Luiz Americano Benedito Lacerda Jacó do Mandolin Valdir Azevedo Lupece Miranda Pixinguinha Lupece Miranda todos geniais não tinha espaço eu acredito que tinha muita sim tinham muitos músicos tinha muitos músicos e muitos bons muitos músicos assim sensacionais não tão bons o suficiente para gravarem um disco né se na minha época quando eu tinha 13 anos de idade eu achava que era um grande feito gravar um disco você imagine nos anos 30 40 50 entendeu era para pouquíssimos gravar um disco hoje em dia não e também tem uma coisa para viver da música naquela época era uma só realmente quem estava um nível muito acima né hoje em dia o sujeito começa com repertório de 30 músicas ele já pode ir no bar da esquina e já pode ganhar um cachezinho ele nem precisa estudar muito em casa porque ele já está treinando ali ele está estudando ali no bar e já está ganhando para isso não tinha isso naquela época então você os próprios músicos de hoje em dia que viveram aquela época ou parte daquela época eles falavam que de regionais tinha muitos regionais muitos músicos sensacionais mas que não estavam nas rádios né porque quem reinava realmente só os só a nata mesmo dos músicos brasileiros né e tinha tinha um critério muito rigoroso com relação a isso por exemplo agora não só falando de instrumentista Nelson Gonçalves ele foi gongado diversas vezes pelo Ari Barroso sim o Nelson Gonçalves né uma das maiores vozes que tivemos o Gonzagão foi gongado também mais de uma vez também também agora você imagine né você já imaginou o Ari Barroso hoje em dia que engraçado que seria ia ser muito engraçado outra coisa que eu estava a gente estava a gente fala óbvio de bandolim no Brasil não tem como falar como não falar do Jacó né e outro dia eu me deparei com a notícia de uma violonista importante uruguaia que faleceu com 102 anos e que nasceu em 1914 e aí eu parei para pensar e eu disse meu Deus o Jacó que nasceu em 18 ele poderia estar vivo com 98 anos né eu parei para pensar assim e aí a gente volta aquela aquela coisa de quanta coisa será que ele já não teria inventado se ele tivesse vivo até hoje e não só ele né porque ele morreu com 51 anos de idade em 1969 o Valdir morreu com 57 o garoto em 1980 o garoto morreu com quanto com 39 39 ou 42 não não ele nasceu em 1915 e morreu em 1955 mas antes de completar o aniversário ou seja todos morreram muito jovens muito jovens o Luiz Americano com 60 enfim é engraçado que o chorão ele geralmente morre do coração né já parou para pensar nisso todos eles todos eles morreram do coração morreram de infarto é o coração filtrando muita emoção será pode ser pode ser e a bom tu nasceu musicalmente num ambiente chorístico né chorístico ouvindo os discos de choro como tu contou principalmente e outras coisas cantores e tal mas essencialmente chorístico tocando cavaquinho tocando bandolim é os teus trabalhos até hoje foram voltados é exclusivamente pro choro e e eu queria saber assim quando tu vai compor uma música quando o Danilo para e vai vou fazer uma música tô inspirado sei lá como que é o teu processo mas não não tem isso aí automaticamente tu já sabe que vai ser um choro não ou tu pensa em fazer outras coisas fora fora o choro eu não penso nada eu não penso esse negócio eu vou compor uma música agora vou sentar aqui na cadeira pegar o bandolim vou compor uma música que esse negócio comigo não funciona pelo menos nunca funcionou até hoje geralmente a melodia ela aparece na minha cabeça do nada e tanto pode ser um choro como pode ser uma valsa pode ser um frevo um baião um forró um shot pode ser qualquer coisa e geralmente isso acontece de madrugada sempre foi assim é mesmo sussuarana uma música muito agitada né muito saltitante muito dançante que eu compus eu tinha acho que 16 anos de idade eu tava quase pegando no sono eu sou notívago né mas esse dia eu tinha ido dormir cedo e era umas 3 e meia da manhã eu tava quase pegando no sono cedo e sim pra quem é da noite e aí veio aquele 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 teminha né e eu não quis deixar pro outro dia porque sempre porque sempre que eu deixava pro outro dia a melodia já tinha ido então corri embaixo da cama peguei o bandolim e aí fiz sussuarana né e assim como muitas outras composições minhas por exemplo um choro na madrugada que o próprio nome diz né que tá no mesmo disco que tá o sussuarana inclusive então tu é um cara o cara da madrugada o cara que que vira que vira a noite acordado e vai se inspirando aí no inclusive eu gosto de gravar gravar de madrugada gravar os discos de madrugada aquele disco sem restrições ele foi praticamente todo gravado de madrugada e e conta pra gente é como que foi ter ganho o prêmio Visa foi 2001 2002 quando é que foi 2004 2004 conta pra gente como que foi aquele momento que eu sei que foi um momento importante assim pra tua carreira acho que tu já já vinha como tu mesmo contou desde muito jovem já chamando atenção e aparecendo na mídia e tudo mais tocando tocando mas acredito que o prêmio Visa foi uma assim agora falando da carreira musical né da profissão de músico foi um momento importante da tua carreira e que eu acho que também projetou de certa forma ou ajudou a projetar muito mais também o próprio bandolim né porque afinal de contas tem um bandolim o choro também né o bandolim o choro enfim tem um bandolim está lá tocando o Luperce Miranda tocando suas músicas enfim tocando o bandolim acho que foi o primeiro bandolim talvez o único que ganhou o prêmio Visa não lembro de outro bandolim ter ganhado o prêmio Visa mas enfim não eu fui o único bandolim 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 porque era um festival de qualquer instrumento de todos os instrumentos tudo é então foram três edições de instrumentistas o primeiro quem ganhou foi o André Memari acho que acho que em 1997 ou 8 ou é e o segundo foi Amandu em 2001 e o terceiro e a última edição instrumental eu ganhei eu fui e também tinha 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 também o ano de que concorriam os compositores os cantores e tal edição de instrumentistas tivemos nesse festival três mas eu fui o mais jovem a ganhar de todas as edições dentro de todas as edições eu fui o mais jovem com 19 anos tu lembra o repertório que tu tocou na época? ah tinha as eliminatórias né eu me lembro de ter tocado o Voo da Mosca eu toquei uma uma outra valsa rapidíssima de um de um compositor um grande violonista o compositor também é de Gagliardi daqui de São Paulo chamada Moto Perpétuo é uma espécie de Voo da Mosca assim mas muito mais rápida muito mais difícil e muito bonita também eu toquei Sussuarana composição minha toquei Eduqueá de Luiz Americano toquei Quando Me Lembro de Lupéce Miranda mas eu acho que eram três ou quatro músicas pra cada eliminatória toquei o Picadinho Abaiana do Lupéce toquei o Choro da Saudade do Augustinho Barrios acho que eu que eu me lembre ah toquei o Camundongas o Lércio de Freitas eu acho que que eu me lembre só legal é legal saber porque a gente sempre pensa nesses concursos ah toquei Confidência de Ernesto Nazaré olha só então ela vai pois é essa valsa vai reforçar o que eu ia dizer que nesses concursos quando é um concurso há uma competição e hoje a gente tem esse o Prêmio Visa acredito que não não sei se era assim mas a gente tem hoje na televisão principalmente esses concursos americanizados que a gente sabe que tem um estereótipo de virtuosismo em algum ponto e que é aquilo que faz o cara se destacar e a gente vê que no teu caso tu foi galgando as etapas do concurso acredito eu que com muita gente muito músico muito bom mas tocando não só músicas que mostravam que tu era um exímio bandoninista como também um exímio intérprete músicas sentimentais músicas lentas choros músicas com balanço músicas mais rápidas enfim o que mostra que na verdade quanta coisa legal tem dentro da da própria música brasileira do choro especificamente pra gente explorar e que não só a velocidade é que faz do do bandolinista um bom bandolinista né é sem dúvida e as pessoas confundem muito técnica com velocidade né porque a velocidade é apenas uma ferramenta que você tem exatamente não tem nada a ver o jacob bandolino era um virtuoso ele tocava meia nota ele debutava a chorar e não era então o que que é isso mais rápido é então por exemplo falam que o lupés miranda tinha muito mais técnica que o jacob bandolino por quê? porque tocava mais rápido não não tem nada a ver isso aí e também a velocidade eu não vou dizer que a velocidade não seja uma coisa importante é uma coisa importante é como eu disse é mais uma ferramenta exatamente é mais uma ferramenta que você tem pra você poder se expressar como você puder mas técnica tem muito vai muito mas muito além disso né a técnica vai a sua sonoridade as suas inflexões a maneira a maneira que você tem de tocar o instrumento pra sair aquele som puro límpido cristalino e que possa tocar as pessoas ou seja a sua técnica é uma ferramenta pra que você possa se expressar da melhor maneira possível é pra isso que ela serve não pra ficar pra ficar se aparecendo mostrar o quanto se é rápido tocar aquelas notas impossíveis que só você consegue tocar isso isso foge a regra principal da música que é transmitir sentimento que é é arte tem inclusive um desculpa tem inclusive um livro de um acho que é em inglês chamado Robert Jordan que é um livro chamado Música Cérebro e Êxtase eu não sei se tu conhece mas é um livro que fala mais da parte cognitiva assim do cérebro e como ele entende a música e aí eu sempre fiquei com isso na cabeça depois de ler esse livro que tem um momento que ele faz uma análise pela história que se sabe da vida de grandes virtuosos da história dentre eles Liszt Chopin Beethoven Mozart todos extremamente impressionantemente muito musicais que compuseram uma obra fantástica que tocavam muito bem enfim em vários aspectos ou que começaram muito jovens como Mozart e ele define e ele um estudioso do cérebro do mecanismo cerebral e de como o cérebro entende que uma nota ou que uma sequência de notas é música e não é simplesmente qualquer coisa e ele fala que o virtuoso o músico virtuoso na verdade é aquele que tem uma capacidade cerebral no caso específico desse livro para perceber o maior número de elementos que estão acontecendo naquele ambiente musical e esse ainda não é o virtuoso o virtuoso ele tem que perceber o maior número aquele que quase ninguém está percebendo e interagir com esse maior número em tempo real ele tem essa capacidade de captar e consegue interagir com isso então acho que vai de contra isso que tu falou que é é o cara que sabe a hora de tocar aquela articulação aquele ornamento aquele vibrato aquela coisa toda e é o cara que não está só fechado no instrumento dele não é o cara que está preocupado em tocar limpíssimo tocar rápido e tocar de maneira perfeita assim tecnicamente é o cara que sente a música de uma maneira muito mais ampla que está preocupado em tocar as pessoas o instrumento dele é apenas mais uma ferramenta e se tem outros músicos tocando com ele se tem mais música em sua volta ele tem que dar um jeito de se harmonizar com aquilo tudo e fazer daquilo uma ferramenta direta e única isso é uma coisa um tanto rara legal e a gente caminhando para o final aqui do nosso bate-papo tu falou lá atrás eu concordo com o que tu dissesse que o choro ele pode não não está aí na grande mídia e acho até bom que não esteja sinceramente falando talvez o choro não seja para estar na grande mídia ele é um gênero atemporal ele está aí há mais de século e ele nunca na minha opinião ele nunca enfraqueceu a um ponto da gente pensar assim poxa vai acabar o choro como o Jacó mesmo dizia na época dele de uma forma até mais apaixonada que o choro ia acabar porque claro na época dele tinha o rádio tinha as mídias que começaram a não veicular mais o choro e isso deu um baque eu acredito depois da época de ouro ali do rádio isso começou a cair nesse ambiente mas no ambiente fora a parte comercial o choro sempre foi muito vivo sempre sempre e você você sempre identifica o brasileiro como um apaixonado pela pela música você termina de tocar as pessoas vêm falar com você e elas parabenizam pelo show pela música que foi que tocou enfim e também acabam comentando olha eu também toquei violão meu pai tocava violão isso me remete à infância porque eu tinha um tio então toda a família brasileira praticamente tem um músico tem um violão lá de canto né que que acaba alimentando o gênero e praticamente não tem fim e é atemporal como você disse né e muito contemporâneo não tem esse negócio de que choro é uma coisa uma coisa antiga uma coisa ultrapassada não existe isso não tem esse negócio a arte a música quando ela é feita de coração não existe esse negócio de ser uma coisa velha é uma coisa que está ali presente se fosse assim não se tocava mais Bá Vivaldi Mozart é claro e as próprias inspirações dos chorões de hoje né vai se dizer que essa música que um choro que se faz hoje é um choro velho por mais tecnicamente é mais embasado que seja nas raízes da música brasileira pode-se dizer que é uma música antiga não é uma música feita hoje com as ferramentas com algumas ferramentas que eram usadas naquela época só que uma música feita hoje com a intenção de hoje com o sentimento que o sujeito está tendo ali naquele momento claro desde que a música seja feita de coração e de maneira espontânea né legal bom é fala pra gente é pros bandolistas que estão assistindo aonde a gente encontra o Danilo Brito na internet aonde a gente pode ouvir o teu disco tem nos nesses sites de streaming tem no teu site tem uma fanpage no facebook aonde é que a gente pode saber mais do teu trabalho da tua carreira das coisas que tu está aprontando aí com o bandolim na mão olha acho que principalmente no meu site danilobrito.com.br posto algumas coisinhas também no facebook as pessoas alguns videozinhos algumas chamadas algumas historinhas legal qual que é a tua página no facebook? facebook.com.br danilobrito deve ser isso mais algum canal? a gente pode ouvir teus discos por aí no youtube também acha bastante coisa né sim dá pra ouvir o disco e quem quiser o disco fisicamente né talvez não consiga encontrar nas lojas inclusive esse disco mais recente ele está sendo fabricado de novo porque foi esgotada a primeira edição né tem a distribuição da Trattori mas que se as pessoas tiverem dificuldade pra encontrar por favor mandem uma mensagem e a gente dá um jeito de disponibilizar as gravações legal queria que tu dissesse aí então pra gente que tá pra gente que todo mundo tá assistindo como tu vê o que que tu que tu acha sobre esse primeiro encontro nacional de bandolinistas aí o Enabam eu acho uma coisa muito interessante acho uma coisa muito interessante porque é uma coisa focada eu acredito que que não só para o público nacional mas o choro como tá tendo uma visão muito ampla no mundo atualmente muitos irão procurar por isso e vão encontrar uma fonte repleta de 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 informações e quantos bandolinistas você conseguiu juntar nesse 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 primeiro Enabam são 15 são 15 então é ótimo eu acredito que que isso tende a crescer nas próximas edições será ainda mais recheado isso só tende a contribuir para a informação né e e para e para a formação para a própria formação dos nossos futuros instrumentistas ou dos dos instrumentistas presentes que querem incrementar algumas ideias e saber mais também dos colegas legal então Danilo aproveitar para te agradecer aí eu sei que tem um cara que está fazendo bastante coisa aí está sempre viajando bastante projeto aí tocando gravando compondo então obrigado por ter disponibilizado teu tempo para bater esse papo não só comigo mas com todos os bandolinistas com todo mundo que está nos assistindo é muito obrigado é acho que muito legal poder como eu falei lá no início a gente conectar né com as pessoas hoje tendo a oportunidade de fazer isso através da internet para conhecer um pouquinho mais também das ideias da história eu acho que isso humaniza mais também o próprio bandolim e a música enfim a gente vê a paixão que tu tem pela música pela arte que tu faz pelo bandolim isso é muito legal e te agradecer então por ter feito parte aí do nosso primeiro encontro nacional de bandolinistas e te desejar tenho certeza em nome de todo mundo que está assistindo sempre sucesso e tudo de bom aí êxito sempre na tua jornada como bandolinista para que a gente também possa estar aqui do outro lado aproveitando e aprendendo um pouquinho com a música que tu faz muito obrigado eu que agradeço disponho obrigado pela oportunidade valeu gente um abraço